Fala moçada, esse vídeo aqui da tomada aérea com abajaja aqui é simplesmente para ter esse silêncio e eu vou mostrar para vocês aí na última viagem tinha um barulho de metal vibrando no painel como se o parafuso estivesse solto, eu descobri o que é e vou mostrar para vocês, beleza? Fiquem com as imagens aí capturadas no passeio. Fala moçada Bom, o barulho é nesta peça que vem para prender o seu celular ou GPS. Vou tentar parar de falar na hora que tiver os barulhos, tá? E aí eu vou falando na hora H. Bom, barato, existe uma bucha de metal onde o parafuso passa direto por ela e é preso em uma rosca que fica na parte superior da bengala. Vou mostrar aí para vocês, dêem uma olhada. Tá vendo? O parafuso é preso ali. Eu imagino que essa bucha seja para não apertar esse outro parafuso. Ele prende esta armadura aí, vou mostrar agora, em torno do painel. Então vão dois parafusos em cada lado e dois em cima aí, prendendo na frente da moto, tá bom? Para segurar esse carinha aí. O de cima não tem, guarde seus parafusos, beleza? Porque tem parafuso para tirar a bolha, são quatro, mas são fáceis, né? Então, qual que é a pegada? Essa bucha, a que está na minha mão agora aí, ela é rosqueada naquela peça e o parafuso passa direto. Me parece que ela foi feita exatamente para você apertar o parafuso e não apertar essa peça. Olha que barulho bacana. Imagine, aí eu estou batendo 40 rotações por minuto, brincadeiras à parte. Imagine, 3 mil, 4 mil. Então eu tinha uma faixa de rotação na motoca que fazia o barulho. Então eu usei fita veda rosca, porque ela é bem fininha. Umas duas voltinhas aí, dá para você continuar rosqueando aí na peça com a mão, como vocês podem ver. E não faz mais barulho. Já era, acabou o barulho geral. Então você pode chacoalhar, pode bater, não faz mais barulho. Está aí montado, ainda não deu o aperto. Vou colocar os dois parafusos aí na frente, mas estou mostrando aí já no lugar. Com a bucha com o veda rosca ali. E pronto, zerado. Vamos montar agora os dois parafusos. Vou pular a parte aí de montar a bolha. E vamos sair aí, olha aí, sem barulho. E vamos sair para dar uma voltinha. Bom, galera, é isso. O barulho zerou. Espero ter ajudado aí, porque é uma coisa tão besta, mas que incomoda muito em uma viagem.